Colegas repórteres, tomem muito cuidado com o time do Santos. O que que tá achando aí da experiência de filmar e tal? Não, sensacional. O que eu boto, maluco? Mas é, o Globo Esporte me botou nessa gelada. Pegaram uma carona no ônibus do Santos. Destino, programa do Jô. Vem cá, Jô. Não tem que ser uma de água na carneca não, viu? Eu quero refrigerante. Teve de tudo. Você notou que não dá pra... Aqui não dá pra trabalhar. Filma a galera lá, vamos ver. Não precisa de repórter e agora as imagens do André aí. O bom é que o André filma e narra ao mesmo tempo. É dois em um. Aqui é o nosso parceiro, o Bruno. Ele precisa falar a promessa aí da Lúcio Neymar. Aqui é o Zé Love, o... O concorrente ao... O Geniquinho do Agreste. Vem comigo. Esse lado aqui não... Cuidado aqui, ó. Ele acha que é sulfite isso aí. Tem nem onda onde ele vai. E aí, o que você achou? O que é isso? Dá pra mim não, cara. Tá de parabéns ali. Doutor? Pesado, é? Nossa, que isso. Parece que eu tô caminhando... Carregando um caminhão aqui. Tá doido, tô fora. Vou deitar ali que é melhor. E o microfone. É um perigo dar na mão de criança. Ó, imagina o repórter Gago. Tava morto. Tava desempregado. Estamos aqui no... Durante a viagem em Santo São Paulo, dois assuntos dominaram a pauta. Primeiro, a participação de Zé Eduardo no troféu Ney Paraíba. Pode encerrar esse troféu, porque ele já tem dó, né, meu amigo? É um cara bonito. É um cara sincero. A pele dele é macia. Cabelos ondulados. Isso, olha lá. Esse cara... Filma o sorriso dele agora. Filma o sorriso dele. Olha que sorriso lindo. Acabou. Lindo esse cara, ele tem que ganhar. Segundo, a roupa do chefe. Vai ser num bruxo, pô. Tá dando um bico na moda, hein. Tá legal. Entendeu? Só acho que o senhor usou uma cor só. Pra variar, né? É sempre... Cai sempre em cima do treinador. O maior problema é o treinador. Eles aproveitam esse momento pra tirar uma casquinha. Mas não tem problema, não. A partir de amanhã a gente desconta tudo. Mas o departamento fashion do Santos está de olho em outra pessoa. Thiago Leif. A gente falou do Dorival, comentou, mas você tá... Mal demais. Mal demais. Mal, mal, mal. Você só troca a cor da camisa. Mal, mal. Ó, queremos ver você... Melhor. ...regatinha no programa. Acabou? Acabou. Sim, esqueça o Dança, Thiago. O André lançou a mais nova campanha do Globo Esporte. Thiago Leif, que apresenta de regatinha. Sem essa camisa por dentro da calça. É ridículo isso. Valorizando o braço. E tira essa camisa por dentro. Isso aí, pô. Meu pai que usava isso aí quando ele era jovem. Agora, se você acha que essa turma fez bagunça no ônibus para vir aqui para a TV Globo, você não tem ideia do que eles fizeram na TV. A TV Globo não será mais a mesma depois da visita deles. Ivan Moré, Apel Neto, Maurício Cubruzzo, Terico, todo mundo na dancinha do Santos. Alguma vez você já viu tamanha bagunça aqui nos... A gente parou a gravação, demos um intervalo para poder apaziguar os ânibus aí. Rosana Jatobá resistiu bravamente. Não dançar não. Não satisfeitos, eles foram para a redação. Eu acho que tem que tomar o cabelo deitinhozinho, da grisalha. Tem que tomar o cabelo deitinhozinho, da grisalha lá. O Thiago Leif. Não, mas esse aqui é estilo, pô. Um dia você vai ficar ainda. O tiozinho. O dia. Os meninos da vila chegaram cedo à sede da TV Globo para gravar o programa do Jô. E resolveram brincar de televisão. Olha aí, ó. Tá no ar o JN, o jornal do Neymar. Alguns climas, alguns tempos que nós estamos preocupados. Então, vamos para o Felipe, para nos mostrar o tempo. Bom, Neymar, o vento tá aí no sentido para a esquerda, onde vai causar ondas grandes que eu vou aproveitar para surfar amanhã cedo. O Thiago escapou do encontro, mas pagou o mico pelo celular. Caquinho. Ô, Caquinho. Ô, Caquinho. Agora é o seguinte, eles vão mostrar para a gente aqui, você e depois o Caio dançando, e você só vai ver no ar. Eles estão prontos aqui, nós vamos fazer essa gravação. Você vai ver no ar, tá bom? Pelo amor de Deus, tá legal. No Jô, teve papo sério. O caso polêmico da recusa de alguns jogadores em descer do ônibus no lar espírita que atende crianças com deficiência. Mas parece que vocês estão articulando uma volta ao lar. Exato, uma possível volta. Tá bom. Momento certo. Eu acho que isso aí é uma coisa também que ficou hoje no passado. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos. No mais, muita molecagem. Dos dois lados. Quanto é que você mete? Qual é a sua altura? Um sessenta. Alex, Alex traz a régua aqui. Tem que tirar o tênis. Sem o tênis. Sem o tênis. Sem o tênis. Com o seu tênis são dois centímetros. Mais ou menos. Dois e meio. Não, não, não. Mais. Vamos lá. Mais. Sem o tênis. Ui! Não dá? Tira o tênis. Sem o tênis. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Aí, um sessenta. Tá muito bom. Um sessenta. Foi um sessenta. Quatro blocos do programa foram dedicados ao Santos, que está encantando torcedores de outras equipes, como o tricolor do Soares. Como torcedor do Fluminense e principalmente torcedor do futebol, eu acho que é uma beleza. Eu acho que não deve, ninguém deve deixar de assistir um jogo desse porque não torce pelo time, pelo Santos em particular, e sim pelo futebol. Para terminar a noite, outra invasão. Desta vez, eles chegaram sem avisar no programa de Galvão Bueno no canal Esporte TV. Eeeh! Que zorra é essa? Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Peraí, vamos botar o mínimo de ordem aqui, por favor. Fala a verdade, 25. Esse eu sou seu amigo, né? Ah, não tem um. Era uma noite diferente mesmo, porque depois do time do Santos, Jô Soares também invadiu bem amigos. É só para fazer chamada para você. Não, eu sei, eu sei que a sua intenção primeira foi essa. Mas os meninos da vila ainda tinham uma molecagem final na manga. Fazer Caio Ribeiro dançar. E eles conseguiram. O Revoletion, o Revoletion, o Revoletion, o Revoletion, o Revoletion, o Revoletion. Está terminando o Globo Esporte. Beijo, tchau.